Estou muito anestesiada, ainda não caiu a minha ficha, está caindo aos pouquinhos, estou sofrendo muito, porque eu não estava preparada para esse momento, confesso, realmente é uma dor irreparável e tudo é que segue, né? Naim, alegria, Naim gosta de alegria, Naim gosta de sorrisos, de festa, de música, procurei atender ao máximo o último pedido dele, que é caixão no chão, os cachorrinhos, música, muita alegria, ele não quer tristeza, então eu procurei atender ao último pedido dele, sem flores, bermuda, descalço, camisa do Corinthians, Então eu procurei atender ao máximo o último pedido dele, então assim, vamos ficar até as 10 horas aqui na Lesb, depois a gente vai seguir para a terra natal dele, que é Miguelópolis, ele vai ser, tem um pequeno velório, depois será sepultado juntamente com os pais, ele vai estar muito feliz, e acredito que nesse último momento, a melhor forma de homenageá-lo é atender ao pedido que ele deixou em vida, Há muito tempo, né? Ele sempre falava isso, a gente sempre brincava, né? A gente sempre brincava, né? Então, por mais que é dolorido, né? Mas, infelizmente, é uma hora que todo mundo vai, é a única certeza, né? E ele até brincava, ele falou, é a única certeza que eu tenho que todo mundo vai, a gente já não sabe quando, né? Sim, e foram 13 anos juntos, né? Muita memória boa, inclusive, até participaram de um reality show junto, é muita história para contar, o que fica são as boas lembranças, né? Com ele, da alegria, que todo mundo, as pessoas que a gente fala, não tem uma memória ruim, é só uma memória boa, como que é, assim, para você, essa parte, assim, boa que você vai carregar dele? É, eu sempre vou levar as memórias boas, que acho que, assim, existem momentos difíceis, existem, mas os momentos melhores superam os mais difíceis, né? Então, acho que o Naim, o artista, né? O artista Naim, é uma pessoa ímpar para mim hoje, respeitando a carreira, o sucesso de 43 anos, inclusive na mídia, eu acho que ele merece essa homenagem, esse respeito e, para mim, ele se torna um ícone.